Andando na praia Seu rostinho lindo, seus lábios queimavam ao me beijar Seus cabelos loiros, sua pele morena, seu corpo bonito Era toda minha, eu não soube amar, eu a perdi Oh vento do mar, oh areia fina Entre em meus olhos, que eu quero viver na escuridão Oh vento do mar, oh areia fina Entre em meus olhos, que eu quero viver na escuridão Andando na praia, a noite tão linda, o vento assopra De longe se via água do mar com a luz do luar Seu rostinho lindo, seus lábios queimavam ao me beijar Seus cabelos loiros, sua pele morena, seu corpo bonito Era toda minha, eu não soube amar, eu a perdi Oh vento do mar, oh areia fina Entre em meus olhos, que eu quero viver na escuridão Oh vento do mar, oh areia fina Entre em meus olhos, que eu quero viver na escuridão Entre em meus olhos, que eu quero viver na escuridão Entre em meus olhos, que eu quero viver na escuridão Obrigado.